Olá, eu sou a Playa Chéfenis e seja bem-vindo para mais um Gabacaxi. Bora de corrida nova de Stable Guys. Bora de Block Dash. Vem, 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 que esse vídeo tá muito engraçado. Floor Flip, corra até a chegada. Esse aqui eu gosto. Esse aqui a gente é muito bom, galera. Esse aqui a gente sempre ganha. Então, vambora fazer o nosso nome. Esse aqui tem que dar frente, porque se a gente vai na frente, os caras empinam atrás e fazem palhaçada. Ah, que isso? A menina segurou meu bumbum. Que isso, gente? Como assim? Luz é meu! Palhaçada, galera! Corre, vamos correr. Vamos que dá pra chegar. Ninguém qualificou que é tudo ruim esse negócio, tá vendo, gente? Falei que esse aqui a gente domina. Esse aqui a gente domina. Ó, a gente espera virar. Opa! Aí, agora a gente vai. Vai safe, 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 safe. Muito safe. Ó, 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 ó. Ainda pula do martelo direto aqui, ó. Vai brincando, que é só Playboy. Olha que Vivi Capagabana, gente. Não é. Corre aqui. Ó, vambora. Safe. Esse aqui é muito safe. Espero o queridão lá. Não esperou? Ó, que ele tá fazendo palhaçada ali, ó. Aí. Ô, pomba. Corre aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Aí, agora a gente vai. Sharing, trouxas! A gente ia roubando a Penélope. Amei. Vambora! Vambora que tá só começando. Mais uma, mais uma. Agora a gente tá na lua, no espaço sideral, na fase do crash. Na lua do Kishimoto lá. Sei lá na onde que a gente tá, gente. Pelo amor de Deus. Que negócio da gravidade aqui é fogo, viu? Ui! Aí, a gente vem pra cá. Acho que pra cá é mais safe. É que tá mais pertinho. Ai, meu Deus, que não pode muito. Que vai de mais de boa, minha filha. Até com a gravidade. Pelo menos ele adiantou a gente. Adiantou? Ou foi fake news? Não sei. Onde eu tô? Aqui. Aqui, ó. No! Pula, minha filha. Vamos, vamos, vamos. Que a gente já entendeu o que dá pra ir. Aí, aqui. Pronto. Agora a gente vai girar no disco. Pra discoteca da lua. Discoteca lunar. A gente vai correr de boa. Safe, safe, safe. Luz, anéis de Saturno. Pronto. Lua, lua, lua de cristal. Lua de cristal. Lua de cristal. Pra onde é? Pra aqui mesmo, dá? Ué, dá. Ah, mas por aqui é melhor, né? Ou não é? Ah, vamos aqui. Não sei, acho que eu errei a minha decisão. Não foi uma boa decisão. Ai, foi. Foi, que a gente vai esperar aqui, ó. Só ter paciência. Esse jogo, gente, ele é sobre fé e paciência. Porque você tem que ter muita fé em si mesmo, pra você não se descontrolar. E muita paciência com você próprio também. Porque é você próprio que se lasca aqui. Mentira, às vezes a gente leva uns sapão também, que a galera usa um poderzinho ali. Aí dá umas palhaçadas, né? Então, a gente tem que vir pra onde? Pra cá, ó. Finish. Dois de quatro. Não é? Dois de quatro, mas falta o quê? Três de quatro. Ponto. Aí o policial, o Stranger Things e a menininha que é com noite. Tornado o tempo. Ocorro até a chegada. Esse aqui a gente já não jogou, hein? Mas a gente vai mandar muito, eu tenho certeza. Já vamos vir aqui, ó. A gente vai jogar aqui, ó. Já vem aonde, ó. Na tubulação. Aqui. Fomos. Aqui já vem. Já vem aqui. Ó, ó, ó. O que que eu falei, galera? É questão de paciência. Paciência te leva a qualquer lugar nessa vida. Você tem que ver mais o negócio da Bíblia, entendeu? De Maomé. O negócio da reflexão ali do budismo, entendeu? Que a paciência vai te levar a lugares incríveis. Só paciência, minha filha. Só paciência. Agora a gente vem aqui, ó. Ui, de novo, de novo, ó. Se joga aqui. Vamos no trampolim. No trampolim aqui. Opa, galera. Aqui fomos. Uhul, uhul. Pronto, pronto. Ai, não, não, não. Que esse taco maldito. Pera aí, pera aí. Agora vamos aqui de novo no trampolim, ó. Falei, ó. Paciência. Aqui, ó. Pronto, 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 pronto. Não! Isso foi roubo. Isso foi roubo? Que jogo maluco? Padaçada isso aqui? Olha só. Vem aqui, ó. Pula. De novo. Vai. Aqui. Aê. A gente vem aqui. Mais um. Mais um. Chegamos. Agora a gente vai pra onde? Pra cá, de novo. Esperou. Foi. Ai! Uhul! Volta aqui! Vai no ar-condicionado. Não! Tá, a gente não vai mais direto. A gente vai tentar ir pro lado. Vai dar certo. Vambora. E agora não tem ninguém que passou na nossa frente. Então tem que dar. Tem que dar certo, ó. A gente vai jogar pra cá. E aí eu vou pular pra tubulação do lado, em vez de ir direto pra frente, ó. A gente vem aqui, ó. Ah! Filha da mãe, eu não vi ninguém passando. Você viu alguém passando? Eu não vi. Palhaçado. Jogo roubado. Blockdash teams. Porque sim, tá? Melhor mod de Stumbleguys é Blockdash forever. Sou team block... Team blockdash demais. Demais. Ai, pipoca. Eita que tem a pipoca aqui, meu filho. Vem aqui que eu tô com fome, que eu não jantei ainda. Vem aqui, pipoca. Vou te comer. Corre aqui. Ai, galinha. Tem uma galinha atrás de mim, gente. O que que é essa galinha? Galinha tem turbo? Tá correndo demais. Oxi. Não! Ai! Me esbufetaram toda. Pera aí. Pera aí. Volta pra cá. Fica safe aqui, ó. Fica safe. Deixa essa galera aqui, ó. Essa galera é afobada, ó. Olha, aqui tá até um brócolis, gente. Olha, coma verduras, viu? Obedece sua mãe. Tem que comer verdura. Respeitar a sua mãe falar que come o brócolis, tá bom? Que o brócolis é saudável, gostoso. Tu põe manteiga, o alho. Uma delícia. Olha aqui, ó. O Chapolin. Menina, essa partida aqui tá bem diversificada, viu? Tá muita gente. Diferente aqui. Muita skin diferente. Tá muito... Parecendo os zoológicos aqui, gente. O que que é isso? Só tem gente insana. Aê! Vixi. Essa pichinha aqui das baratas, essa aqui me pega, viu, gente? Isso aqui é palhaçada, tá? Olha, o brócolis é do nosso time. O brócolis é a galinha do nosso time, gente. É por isso. A gente é um time saudável, entendeu? Tem o brócolis, que é saudável, que é pros veganos. E tem a galinha também, que é a proteína ali pro... Pro... Pra quem não come a carne, entendeu? Na verdade, a galinha é pra quem come a carne. É pra quem come a carne. Você entendeu, né, gente? O importante é comer saudável. Come verdura, come frango, que é bom, que você vai ficar marombeiro. Entendeu? Se você é maromba, você tem que ter o brócolis e o frango no seu time. Aqui, ó. Ai! Peraí que eu tenho que salvar meu amigo! Ai! Eu tenho que salvar meu amigo! Uh! Não! Eu tenho que salvar dois amigos, gente. Dois amigos estão lascados. Uh! Eles se entregaram primeiro, então. Não precisou. Precisou que nossa equipe ficou. A gente se classificou por causa da... Porque a gente é saudável. A gente comeu galinha com brócolis. A gente é saudável e a gente qualificou. Bora que aqui é o time saudável. A gente vai ganhar, a gente vai fazer história nisso aqui, viu? A gente vai mostrar que ser saudável é ser campeão. Se você quer ser campeão, você tem que ser saudável. Seja saudável. Aí, ó. Nosso time tá bom. A gente se salva. Eu e o brócolis pegou o negócio. Ai! Olha aí. Peraí que eu vou com o meu amigo brócolis. Esse aqui é quase invisível, esse menino, né? Ai! Não! Uh! 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 Pronto. Eu, hein? Aham. Essas baratas tontas, meu filho. Sai a barata de controle remoto, palhaçada. Ai, as joaninhas pira. Ai! Ai! Pronto. Salvei meu amigo. Já revivi. Ixi, tem que salvar outro. Uh! A gente qualificou de novo, galera. A gente ganhou. A gente ganhou. Só tinha uma equipe? Duas equipes? Ah! Ganhamos! Uhul! Uhul! Primeira vitória em equipe de hoje. Vamos aqui que a gente ganhou, que eu gosto de ver o que a gente ganhou. Vamos upar, que é bom upar. Deixa eu ver se a gente abriu mais coisas aqui. Eu quero liberar essas fichinhas aqui, ó. Aí, ó. Fichinha. Eu gosto disso aqui, ó. Fichinha de habilidade. É isso aqui que eu gosto. Vamos ver se tem mais aqui. Não tem. Vamos guardar pra passar de nível. Ué, e cadê? Aqui, ó. Quero esse aqui, ó. Quero esse aqui. Não, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos com o véio. Vamos com o véio mágico. O mestre dos magos aqui, que eu quero o mestre dos magos. Vamos com o mestre dos magos agora. Ué, bora. Só foi. Cliquei em jogar. Vai ser na sorte aqui o que vai aparecer. Só vamos. Ice hate. Escorro até a chegada. Ai, gente. Isso aqui escorrega tanto. Eita palhaçada. Vamos escorregar. Agora a gente é os mestres dos magos, né? Agora tem que tacar a poção pra esquentar o gelo. Pra gente não escorregar. Ai. Opa, peraí. Peraí. Peraí que eu sou o mestre dos magos. Tu não vai me passar não, meu melhor. Sai daqui que eu vou apagar teu fogo, palhaço. Não, peraí. Ele que apaga o meu, né? Ixi, confundi as coisas. Peraí. Olha, o menino tá soltando pegada. Não! O menino tá soltando pegada de bolo. O que que era aquilo? Volta aqui. Sai daqui essas bolas, meu filho. Sai de negócio de bola. Não gosto de jogo de bola, não. Palhaçada. Ai. Sai daqui, meu filho. Tá me revirando. Eu sou um velho, meu filho. Quer que eu fique com osteoporose, meu filho? Sai daqui. Eu, hein? Não, aqui não. Aqui não. Aqui sim. Ó, paciência. Vamos lá. Quando eu falo que o negócio da paciência é a virtude, eu mesma tenho que aplicar isso pra mim próprio. Porque não tô aplicando. Oi, palhaçada aqui, ó. Vamos aqui. A gente vem aqui, ó. Ah! Bateu a cabeça do velho. Meu Deus. Esse velho aqui vai ter que sair daqui pra fisioterapia. Porque eu tô quebrando o velho inteiro. Corre aqui, meu filho. Vai, velho. Corre. Pula. Isso. Você joga pra cá, pro lugar de certo, meu filho. Tá aqui tendo coliça também, meu filho? Tá, amor? Eu, hein? Palhaçada. Oi, foi quase, hein? Que o velho foi na risca, gente. Eu não gostei desse velho, não. Ó, Stumblekov. Corre até a chegada. Gente. Esse aqui eu também nunca fui, não. Ô, velho. Você tá safado, viu? Você trata de canhar aqui de você não tropeçar na madeira, entendeu? Esse aqui é madeira, ó. Você pula. Isso, meu filho. Parabéns. Vai atrás da galinha. Que eu falei que o negócio da galinha é saudável. Tem que seguir a galinha, que a galinha sabe das coisas. Ai, não. Volta aqui. Boa. Boa, velho. Boa. O velho tá de hack. Agora o velho tá de hack. Acho que agora ele entendeu. A gente trocou de partida. Aí o velho recuperou a coluna aqui e ficou safe, tá? O velho tá safe. Aqui, ó. Vem, meu filho. Você é burro? Pule aqui. Pule aqui, meu parceiro. Vem aqui, ó. O if. Ixi, mariei agora. Esse aqui é... Acho que esse aqui é seguro, né? Aí, ó. Aqui, ó. Os caras tudo ali no meio negócio que cai. E a gente fez o quê? A estratégia da estratégia da burla, né, meu filho? Só o quê? A nata. Não, velho, safado. Você tem que voar. Palhaçada. Palhaçada, velho. Ufa, a gente ainda pegou a saídinha aqui na câmera lá. Acho que era mais fácil ter se jogado direto. Porque isso aqui foi uma palhaçada. Se a gente tivesse jogado direto, tinha ido melhor. Aí, ó. Vem aqui. Ai. 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 Uh. O último. O último. Ai. Ai. Uh. Acho que o cara travou ali, ó. E não passou. Jungle Row. Esse aqui também é novo. Também é de novo. Jungle Row. O que que é o... É aquelas madeiras rolando ali? Acho que é, né? Pra rolar, ó. Desodorante de rolo. Ixi. Aqui vai, vai. Vai dar pra ir? Vai, pode. Isso aí é bugado, né? Aí, ó. Aqui, ó. Não, mas é ruim isso aqui, hein? Nó. Aí, fomos. Vai, velho. Pula. Pula. Isso. Vai dar, velho, na parede aqui, na boca do negócio. Isso, meu velho. Vai. Parabéns. Muito inteligente, filho. Tá com o buraco. Tem o tanto lugar pra ele ir pra onde? Pro buraco. Quer o quê? Pensa. Não pensa, não. Tava pensando na fisioterapia dele, que ele tem que ir na loteria às 10 da manhã. Tava o quê? Ah, meu filho, agora quer ir pro lugar ao contrário também. Tá de brincadeira, né? Qual que é a chance de a gente ganhar com esse velho? Nenhuma. Nenhuma. Eu vou levar o velho lá pra fisioterapia dele. Porque não rolou, não. Não entendeu. Não entendeu. Muito ruim. Vai, velho. Usa as magias. Cadê a vassoura do Harry Potter pra você voar? Se a da vassoura aqui, a gente já tinha ganho. Ué. Eu, hein. Palhaçada. Falando. O velho não dá, não. Não deu. Vamos trocar o velho. Ainda perdão pro marsupilane das Arábia. Vixi. O que é isso, gente? Não era block dash? Pra onde que a gente vai? Eu não sei fazer isso aqui, não. É Minecraft? Ué. Do nada virou Minecraft isso aqui, gente? O que é isso? Os discos do Minecraft? Ressuscita o amigo aqui, ó. Não vou ressuscitar ninguém, ó. Ai. Ai. Ressuscita o amigo. Não ressuscitamos. Gente do céu. Ai. Não, não, não. Não, não, não. Ah. Ah. Pra onde que a gente vai? Uh. Meu Deus. Só sobrou eu. O velho deu sorte, gente. O velho deu sorte. Inacreditável. Isso aqui é milagre, viu? Milagre. Bora fugir das baratas. Agora do presidiário, meu filho. Tem um menino do exército presidiário. Não vou nem falar aqui que me lembra essas coisas aqui, não, hein? Puts grila. Olha aí. O menino do aquário, gente. Sai daqui, meu filho. Você joga na água ali que você sobrevive. Vai lá testar. Ai. Não. Não. Ah. Ah. Voltamos. Ressuscitamos. Bora. 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 Safe demais. Não. Não morri pra isso. Não revivi pra isso, não. Pera aí, meu filho. Sai. Não. Ah. 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 Bora que a equipe qualificou a gente. A gente segue no jogo. Tamo on. Bora, velho. Bora, velho. Não pisa nas baratas, hein? Bota o olho bom. Capricha no visual e vambora. Olha. O negócio dos astronautas aqui da água. Não sei como é que é o nome disso. Astronauta da água. Sei lá. Sai. Fica suada aqui. Só fugir das baratas. A gente fica andando em círculo aqui. Pronto. Ainda não morreu ninguém. Então deixa aqui. Então vambora. Só esperar morrer alguém do time. Aí a gente passa aqui, ó. Ah. Não. Alguém do time. Eu própria. Juro, mano. Impossível. Me salva aí, menorzinho. Me salva. Aê. Não. Ai, me reviveram pelo menos. Pronto. Deixa eu salvar o menorzinho agora, né? Que o menorzinho... Não, gente. O menorzinho arrastou. Vamos salvar o menorzinho. Pera aí. Pera aí que a gente tem que salvar o menorzinho aqui, ó. Vamos pra cá, ó. Que a gente vai salvar ele. Opa. Não precisamos. Qualificamos. Ih. 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 Vencemos. Ah. Top demais. Até que eu tô gostando do véi, viu, galera? O que vocês acharam do véi? Eu tô gostando. E você? Comenta aqui o que você tá achando desse véi. Ele dá azar, mas ele dá sorte. Não sei explicar ainda a minha relação com o véi. Mas ele tá bom. Acho que tá bom. Tô gostando. Ai. A raposa, gente. Olha aqui a Kurama. Sai a Kurama, filho. Eu, hein. Kurama magrela. Parece a Kurama da Cacolândia. Que isso? Ah. Não. Ah, não, galera. Você viveu pra isso, minha filha. Bom, pelo menos eu consigo qualificar. Porque agora é a pistinha do Minecraft, gente. Negói do Minecraft. Eu gosto do Minecraft. No Minecraft eu sou boa. Então bora usar nossos poderes Minecraftianos, viu? Que é bom. Onde que pode ficar? Pode ficar em qualquer lugar? É só sobreviver. Você quer só não cair. É isso. Porque se for, eu queria me tacar pulado ali. Ó. Vem aqui. Ai, meu Deus. Não. Que isso? Por quê? Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito fácil. Como é que eu caí? Ixi. Lazy Tracer Teens. Acho que tem laser, hein? Morre, velho. Qual é o laser? Deixa esse povo doido, ó. Ó. É só a gente ficar safe aqui, ó. A gente só pula, ó. Pronto. Deixa a galera doida pra lá, ó. Já tem alguém da equipe morto? Não tem. Ixi, minha filha. Tá o Neymar aqui, ó. Camisa 10. Ixi, tá, minha filha. Isso aqui não vai dar bom, não. Maluquice. Já, já foi um. Nosso time, pelo menos, tá vivo. Nosso time tá bom. Meu pai, que vem cada um de um lado aqui. Aê. Aqui. Ai, 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 ai. Uh. Já foi. Já foi assim. Faça assim. Bora que eu gostei dessa. Vamos ver se vamos de novo nessa pista e continua aqui. Minecraft de novo, gente. Vou ficar no cantinho parado ali e a gente vê o que acontece. A outra menina, com a mesma skin que eu tava, ficou confundindo, gente. Acho que sou eu. Eu tô confundindo aqui o velho com a cabelo rosa, palhaçada. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Pronto. Pra onde vier a gente, eu vou fugir, porque eu quero ficar sozinha aqui. Deixa o velho sozinho, que é esse povo. Tá vendo? É Neymar. Sai daqui, Neymar. Vai, vai. Você vai fazer gol, meu filho. Vai. Sai daqui. Palhaçada. Aqui. Opa. Aí a gente vem pra cá, ó. Pra cá. Pra cá de novo. Vem pra cá de novo. Ixi, que o meu amigo morreu. Ai, meu Deus. O Neymar tá me seguindo. Sai, Neymar. Sai daqui, meu filho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Qualificamos. Mais uma. Mais uma. Eita, que é block dash. Esse aqui não tem como não, gente. Esse aqui é nosso. Vambora, que a gente vai ganhar. Bora, gente. Tem aqui, ó. A gente tá com o Jack Chan. O Jack Chan tá aqui com a gente. Não tem como. O Jack Chan é muito bom. Só confiar no Jack Chan. Não, pera aí, ó. Aí, ó. Salva o amiguinho. Salva o amiguinho. Fica aqui, ó. Ó. Paciência. Virtude. A gente fica aqui, ó. Já fica safe aqui, ó. Pra ninguém vir me jogar. Quero sabotagem. Deixa o velho quieto, que tá na hora de tomar os remédios dele. Porque amanhã ele tem que acordar cedo pra ir na loteria. Deixa o velho quieto aqui, ó. Ó. Deixa aqui. Bom, o povo já derrubou pra gente. Já vem aqui. Já passa tudo também. Sai, Neymar. Sai, Neymar. Tu tá... Quer acabar com o meu jogo aqui, meu filho? Sai daqui. Porque eu sou pro player. O velho é pro player. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, e o Neymar me sabotou. A nossa equipe ganhou, né? Mesmo que o Neymar tá sabotando a gente, fazendo ali o cartão vermelho, a gente conseguiu ganhar, galera. A gente ganhou e qualificou mais uma vez. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve, comenta, deixa o seu like. Manda esse vídeo pra um amigo seu. Pede pra um amigo seu assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai gostar e vai ajudar muito aqui no canal, tá bom? Até a próxima e tchau!